Salve rapazes, já deixa o like pra começar bem, porém Donniei não começou tão bem assim igual a gente né, tudo bem que Lucas Moura é bom, Lucas Moura 93 é melhor ainda, 99 de ritmo né, tudo bem que essa tática não tem ponta direita, então ele vai lá pra lateral, mas isso não é um grande problema, vamos ver o que que essa tática vai nos trazer hoje. Olha o Oscarzinho aqui mano, né, semana passada ele apareceu aqui no canal, porém dessa vez eu não vou escolher ele não, vou escolher o Debruninho mano, vamos de Debruninhos, vamos aqui de quem mais, poderia ser um icon nervoso aqui agora, mas não veio, tudo bem, vamos pegar o Odegaard e vamos pro ataque tá, ó, Premier League, oxa, pera aí, pera aí, esse Traoré aqui é a besta enjaulada, eu acho que eu tirei ele uma vez aqui né, no draft, faz tempo também, mano, Ih rapaz, calma lá, calma lá, Donniei, calma lá rapaziada, começando assim a semana, um ataque absurdo desse mano, olha isso, 99, 95 de ritmo, então esse Traoré aqui é um monstro tá, é um monstro, tudo bem que o entrosamento tá destruindo ele, mas a gente vai tentar ajeitar isso aqui, boa, com o Kimmich 97, não, mas ele vai vir pro time né, porque o entrosamento com ele não vai rolar assim não, vamos que vamos, tá aparecendo umas cartinhas bem apelonas agora do Danilo Pereira, Nesse caso, vou pegar o cara do Arsenal, ó, 53 de entrosamento, o próprio Traoré já foi pra 6, o que já é melhorzinho, o De Bruyne tá com 7, vamos lá, vamos ver o que temos pra zaga, vamos de Christensen, vamos fechando Premier League enquanto dá, né, a não ser que apareça uma carta muito apelona de outro lugar, Timber é um caso desse família, né rapaziada, tem uma aqui ó, holandês, brabo, cara, mas e agora, manos, vamos, não, tá, tudo bem, vamos continuar Premier League, Lateral esquerdo, lateral esquerdo, hum, papai, tem que ser ele agora, desculpa, mas não tem como não pegar o Theo Hernandes, eu sempre falo pra vocês, ele é muito apelão no FIFA, mas muito, agora no goleiro eu me dei muito mal, caraca, Martins Silva, você ainda existe, quem lembra dele, manos? A torcida vasca ainda deve lembrar, tá, ficou muito tempo no Vasco, ok rapaziada, vamos pegar o maior overall mesmo, a gente não vai atirar nenhum deles, temos 91, com algumas cartinhas interessantes, é verdade, tá, umas cartinhas aqui bem legais, como é o caso dos caras aqui do, o Traoré, o Kimmich, né, o Eto'o e o próprio Theo, mas a verdade também é outra, precisamos de jogadores melhores aqui no banco de reserva, Então, mano, energia positiva, passa no Lucas Games, nosso canal secundário que saiu o vídeo, e também passe, amigo, sabe aonde? No Futmeme, tá rolando vídeo O Beleirinho não vai mudar muita coisa, tá, a gente já tem o Theo ali na esquerda, agora o Nidica ou o Zoumar podem me ajudar, tô pensando em pegar o próprio Nidica, apesar do Zoumar ser melhor, deixa eu fazer um teste aqui, manos, Menos 9, beleza, calma, mais 6, e agora vamos com esse cara pra cá, mais 3, ficou igual, só que com jogadores melhores e com entrosamento melhor aqui do Kimmich e também do Hernandes Então ficou bom, afinal das contas, agora o Goleiro aqui tá me dando medo, né, uh, boa demais, eu precisava disso, manos, aí o Lucas Moura já vai pegar um banco, a gente pode utilizar ele aí no segundo tempo, ou no início da partida, talvez no lugar do Odegaard, né, dá até pra inverter aqui, fica melhor ainda, ó que coisa linda, mano, só que coisa maravilhosa Tá bonitinho o esquema aqui, hein, poderia vir um zagueiro mais apelão ainda Hummm, deixa eu me ver aqui, manos, Nididi acho que é o caso, né, volantão aqui, ó, a gente precisa de volante, melhor que o Xhaka, tem o Bernardo Silva, mas não vamos utilizar ele, deixa eu pegar o Nididi, a gente vai perder o entrosamento por conta do time, tudo bem, tá, tudo bem, mas o entrosamento pessoal da galera não cai, tá vendo, do Odegaard cai, mas pelo menos do Nididi fica 7 e da galera ao redor não cai tanto Oxi, aí o Fred agora me pegou, também tem o Eriksen, né, manos, tem o Eriksen aqui que é maravilhoso também, é verdade, agora, Fred ou Eriksen? Fred ou Eriksen? Quem vocês escolheriam? Vou pegar o Eriksen, com todo respeito ao nosso amigo Fred, deixa o Eriksen aqui, vai Ó, bora pro goleiro reserva, tem que vir um goleiro francês da Premier, puxa, me dei mal pra caramba no gol, hein, mano, vai ser aquele dia de goleiro ruim, a não ser que aí manda mais pra frente o goleirinho melhor Cara, não tem nem quem pegar aqui, pô, não vai me ajudar em nada, não tem francês, não tem da Premier League, não tem inglês, não tem nada, vou pegar o melhor possível Nossa, deixei esse cara aqui na reserva, manos, eu acho que deu ruim, hein, ou não, calma que tem jogo, calma que tem coisa ainda pela frente Harry Kane aqui vai ser a melhor opção, aí o nosso Traoré vai pro banco, mas não tem problema Opa, mais um Icon, mas é um Icon que não tem posição, aí me quebra demais, e esse zagueiro alemão aqui? Pô, ajudaria, hein, manos, ajudaria, mas aí ele vai me quebrar em trozamento ali atrás também, é verdade Vamos pegar o Becker, deixa eu ver aqui o Becker, dá pra encaixar ele em algum lugar, manos? Pô, pior que não, né, desperdício essa posição do Becker, mano Poderia ser um meio campo central, um volantezinho só pra ajudar a gente Tamo na reta final desse time aqui, manos, por enquanto não tô 100% satisfeito ainda não Tá, talvez a gente monte outro time aqui, Reina, que é bom Problema é o goleiro, aí, boa, um goleiro melhor, mano Nossa, pelo menos o goleiro melhor, agora se eu tivesse pego aquele zagueiro lá e com, né, o Heroes que apareceu aqui, mano Que droga, velho Jota, Colibali, opa, Colibali pode me ajudar, hein, deixa eu ver Pior é que não, pior é que não, mas enfim Ah, temos até o Pereira aqui, hein, Reder Militão, Reder Militão, interessante Martínez, Pereira, Pereira, já temos ali um cara bom, né Deixa eu pegar o Militão mesmo, deixa eu botar o goleiro do Campeonato Espanhol pra ver o que acontece Mais três, é, ficou complicada aqui a situação, deixa eu botar o francês de novo Rapaziada, ficou um time até que legal no final das contas, né, ó, entrosamento geral, não tem ninguém abaixo de sete Isso que é, isso que importa Por exemplo, não tá 100% o trozamento do time? Não tá, mas não tem ninguém abaixo de sete no time titular, então tá ótimo, tá ligado? Tem ninguém perdendo pontinho E dá pra gente usar os super substitutos aqui, ó Traoré no início da partida, no lugar do Harry Kane e talvez o Lucas Moura no lugar do Odega A gente vai ficar com um lado muito poderoso, e o outro lado aqui, De Bruyne e Eto'o Vamos ver, temos aí a besta enjaulada que é o Traoré, deixa eu ver o treinador que vai me ajudar mais Só um pontinho? Não, tem aqui, ó, Ancelote, o brabo, Ancelotezinho é brabo Nervoso, nervoso na situação Traoré, Kimmich e Hernandes Temos cartas épicas É o Hernandes, o Traoré, o Lucas Moura ali que é o Pelão E temos um time bom no geral, vamos ver o que vai rolar no campo Bom, o cara tá com um trio de mutante lá que é perigoso, hein, tem um militão, vocês viram? Tots, ferrou Mano Vamos pro jogo, acabei de tomar um gole de água Engulhei errado Se eu começar a soluçar Foi por causa da água Ou se eu me afogar aqui, porque tá tenso, mano Tô querendo tossir Ai, sai Vambora Aldebruninho Vai, Etor, passa aí, pô Acho que tá impedido, né Tá, não Nossa, Etorzinho Então vamos Etor tirou três ou quatro da marcação O Harry Kane marcou um gol antes de ser substituído Ele conseguiu Um toque na bola, o Harry Kane fez o gol praticamente no jogo Agora temos Traoré e Lucas Moura lá pelo outro lado, mano Lá vem Traoré Olha isso Ai, Traoré Vai com vontade, mano Faltou um pouquinho de força no chute Que gol perdido, mano Boa aqui, Michi Ai, mano Os caras desistiram, tá Desistiram e correram Calma, eu tava no começo da partida, mano O que foi isso? Adversário dois Beleza O time tá aí, cês viram Bora, começou, hein, mano Ó, vamos na tabela, hein Bora, Theo Harry Kane? Mano, o Harry Kane, ele é o seguinte, esquema dele Ele faz o gol No início da partida ele já vai ser substituído de novo Mesmo esquema do jogo passado, cara Tá aí, ó Já foi substituído, foi embora O cara deixa o dele e vai embora Importante demais Nossa, que defesa do goleiro, mano Defendeu bem Que lentidão pra fazer o drible, mano Tá maluco, Carlos Alberto Ó, o Eto'o passando, hein Tentou dar o tapa pro Eto'o Não deu Bola aqui na frente Quem é isso aqui? Ai, MDD, zagueiro, mano Nossa, tudo atrapalhado A zagueiro ali na frente não, né E os caras que saíram passando tudo errado Deu certo ainda Tá de sacanagem Tem que tirar a bola daí, pô Jogadaça do Kimmich Tá impedindo não, hein Ai, pênalti Pênalti Eto'o já tinha driblado o goleirão, mano Vai de Eto'o mesmo, vai Bora, Eto'ozinho Bateu bem Batida boa 2x0 Sem zica do pênalti, hein, turma Sem zica do pênalti dessa vez Ainda bem Não aguento mais perder pênalti desse jogo Mano, se eu pegar a estatística De quantos pênaltis eu perdi no Flam 22 Eu acho que tem mais pênalti perdido Do que gol marcado Bizarro Pô, meu goleiro saiu sozinho, mano Fechou o canto ali Achei meio desesperado, goleirão Militão dominou mal Ah, não Agora eu falo pra vocês Não tem como não ficar pistola com esse gol O jogador domina a bola errado sozinho, mano O que foi aquilo, pô? Aí me quebra Olha lá Tá de sacanagem com esse domínio aí Não dá, mano Por que que agora não dominou errado, ó? O militão lá pressionado dominou errado Para Hum, bola nas costas aqui Pegou legal, hein Ô, militão De novo, militão Ah, não Boa, meu goleiro O que que tá acontecendo com o militão, pô? Que isso, Zaga Tem que chegar decisivo ali A Zaga tá pipocando, mano Tá valendo, hein Ai, ai, ai O zagueirão foi bem Vou fazer o seguinte, rapaziada Nosso time tá melhor em campo A gente tomou aquele gol bobo E o resultado ficou perigoso Vamos botar o Reina Pra dar mais velocidade no guardo de Bruninho E é isso Boa jogada Lucas Moura Boa Retou Ai, não deu Vou jogar Dentro de Didi Cruzamento Ai, cruzou mal de novo, mano Rapaz, olha o militão de novo errando Errou o passe Eu mandei passar lá no goleiro Ele deu um passe nada a ver Ah, é pra gente tomar o gol Boa, meu goleiro Olha o Traoré Boa Boa Ai Golaço Que golaço, mano O Traoré simplesmente brincou Brincou ali E o Reina apareceu pra completar, mano Que golaço, velho Mano, e que nervoso Vendo a bola indo bem fraquinha Eu pensei, né, mano O zagueiro vai tirar E do nada o Reina apareceu De uma velocidade incrível 3x1 Pra dar um descanso pra gente A gente tava melhor na partida Merecia esse gol Boa Jogado do Traoré No Reina Entrou bem Demorou muito pra cruzar E cruzou com a perna direita Ali era a perna esquerda pra cruzar Hum, o cara passou Fecha Vamos tomar Golaço Quem que fez a jogada, rapaziada? É Theo, né Theo pro Rafael Leão Carlos Alberto passou mal ali Bora, 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 bora Traoré Incomoda, pô Não consigo camodar, não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Jogo tava tranquilo Tava tranquilo Vai ficar nervoso Não Rafael Leão Caramba Vou ter que me ajeitar, rapaziada Vou ter que me ajeitar na cadeira Rafael Leão empatou a partida Em dois ataques Tava tranquilo o jogo, mano Não é possível Pô, jogada Golaço Golaço Traoré Golaço Pra botar os caras na roda Vamos Não 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 Pra fora Quase Pô, jogada de novo Retou, tentou Ele não conseguiu Vai acabar, rapaziada Acabou a partida Vencemos de 4 a 3 No dia que o monstro Traoré apareceu Essa cara tá pelona dele Mas esse cara também jogou muito, hein Rafael Leão Três gols, mano Rapaziada Vamos ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse draft aí do Traoré Mutante Apelamos demais, né, manos E é nóis, hein Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau